Chama na bota gente, chama na bota Chegando aqui na Burral do Gado aqui de Itabira Vou mostrar mais um vídeo pra vocês Lembrando a vocês que hoje é de Zimbá Só a chegada do gado Pra vocês ficarem por dentro Dos preços E da qualidade que o gado tem hoje aqui Quem é que foi inscrito no canal Se inscreva no canal, ativa o sininho Dê o joinha e comente Um abraço aí pra nosso amigo Lourivaldo Vieira, lá de São Paulo Um abraço aí Lourivaldo Obrigado aí pelo Pix, patrocinou nós Na pega do Boissá Guadim Um abraço também pra nosso amigo Irmão João Batista O cachorro quente, o melhor cachorro quente da região Se vocês quiserem Cachorro quente de primeira vocês vão ali Encontrar ali do lado Enfrenta a pipoqueira Copa do Mundo Saída pra fogar até em gazeira Um abraço aí pra nosso amigo Lourivaldo Abraço pra todos que são inscritos no nosso canal A turma toda, os amigos Que nos apoiam Aqueles que estão Nos ajudando Mandando Pix Mandando Pix Se vocês quiserem mandar Pix Vou mandar aqui o O número aqui do Pix pra vocês Querem poder estar aqui Um abraço pra todos vocês que são inscritos Vamos embora Chama na bota Chegando um gadinho aqui Um viazinho aqui, show de bola Olha lá Daqui a pouco vai descarregar aquele caminhão Vai estar disponível amanhã na feira Tá disponível hoje É só a chegada Só chegando aqui o gado pra vocês Ficarem por dentro Da qualidade do gado que hoje tem aqui F1000 Eu acho que isso aqui é a modelo da F1000 Bicho tá na arrumada da porra Bicho tá de bola né gente Vamos ver aqui lá Ele tá descarregando Nós paramos ali Mas nem conversamos Com o cabo do gado ali Chama na bota Que o patão já tá ali O patão já tá descanchado Olha gente, tá o gado aí Show de bola Vou mostrar aqui Agora Ela descarregou ele Dá uma desce o gado Cachoeirinho de afogado Olha gente O gado aqui lá da cachoeirinha de afogado Como é o nome do cabo aí? É Dilso É Dilso É Dilso Nossa amiga é Dilso Lá da cachoeirinha Lá de afogado Olha o gado dele aí chegando aí Show de bola Gente O gado aí é show Faz um churrasco Faz um churrasco É Tony A turma aí gente A turma aí Hoje tá animado Tá com um cara Que tá querendo dar uma chuvadazinha hoje Deus quiser Vem chuva aí Deus quiser E com o patão ainda amanhã Viu gente O patão ainda amanhã Lá na Pesquisa pra vocês Pesquisa pra vocês Amanhã com o patão ainda Tá botando Olha a boião bonita ali É isso aí Boião bonita tem Coisa do luxo Olha gente Aí Vamos Hoje tá animado Hoje no quia-feira Viu O desembarco hoje Chegada do gado O amigo vai descarregar o dele Aqui agora Vamos dar uma olhada No lugar dele A chegada do lugar dele Olha Ele tá me esperando gente Esse caminhãozão aqui Descer aqui Aqui tem uma boiada Show de bola Esperando aqui Esse caminhãozão Descer Descer agora A boiada O caminhãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãoz aqui ó, beijo te deus, beijo te deus Jesus tem condição olha gente, o bezerrinho aqui gente que boi bonitinho o boião bonito aí, show de bola, esse aqui vai ser uma atração da feira amanhã foi simbora o boião, daqui a pouco nós entrarmos dentro para mostrar a vocês ali os filhos dele vai descer agora olha gente, olha os filhos dele vai descer com 30 dias de nascimento olha o tamanho das criancinhas, olha o tamanho das criancinhas olha assim, olha olha o tamanho dos bichão lá e os bichão estão mais rápido que o pai chama na bola aí gente, estou aqui mostrando aqui a chegada do gato para vocês ficarem por dentro o cabo entrou lá dentro do caminho, então está o gato, tem condição aí gente, o gato descendo aí o gato descendo aí do caminhãozão branco aí chama na volta gente, quem não for inscrito no canal se inscreva no canal, tem um sininho da joinha, comenta, mostrando mais vocês aí para vocês aí o gado olha aí olha aí olha aí olha aí que vocês estão gostando aí gente, do gado aí vou achar o gado da nossa amiga aqui que chegou, nós não mostramos um bocado dele olha gente, olha o gado aqui, de quem é o gado, que é o nome do menino aí? Ricardo, o gado da nossa amiga Ricardo aí ó gadozinha aprumadinha aí, show de bola viu gente se quiser comprar um gado aprumado só vai procurar nosso amigo Ricardo, dá de solidão show de bola, tem um gado aí aprumado aí ó e o movimento hoje está bom aqui viu é bom o movimento da gente olha lembrando a vocês gente, que hoje é só a chegada do gado hoje não tem pesquisa de preço, mas chega alguém aqui que queira dar o preço aqui, nós faz a pergunta e manda para vocês o preço do gado, para vocês ficarem por dentro viu gente, hoje é só desembarca, amanhã vocês vão estar sabendo o preço aqui do gado, nosso amigo compadre Tom vai estar fazendo a pesquisa para vocês aqui amanhã viu hoje aqui nós estamos só para só para mostrar para vocês, vocês ficarem por dentro do que vai ter aqui na feira viu gente, eu vou confessar a vocês que comentem aí nos vídeos de nós aí e nós estamos com poucos comentários e poucos joinhas, se vocês puderem assim que assistir o vídeo, comentar aí o que vocês acharem da da do vídeo, nós agradece viu gente, e bota o joinha também o like, dê o like aí para nosso trabalho aí, para nós saber quantas pessoas estão gostando do nosso trabalho viu, vamos embora, chamando a bota vou mostrar aqui o gado que está por aqui no pátio, lá na frente ali, diminuiu a chegada do gado, vou mostrar por aqui para vocês ficarem por dentro o gadão aqui ó, show de bola só mostrar para vocês ficarem por dentro aqui ó, lembrando a vocês que eu já só desembarco só a chegada do gado, olha, show de bola né gente interessante que você vai olhar assim, parece que não está vendo, mas está ruim né, mas quando você vai olhar bem direitinho né é, eu corro na cara da pessoa, vamos aqui gente, bora aqui, pai tá aqui, vou mostrar para vocês ficou por dentro aqui da feira de gado de tabira, vou mostrar aquele boião lá que chegou aqui para vocês, olha o vaqueiro ali, bora vai bora vaqueiro, vai bora vai bora aí, nada hoje de boi solto hoje, daqui a pouco solta, vamos soltar um ali para tu correr atrás, não vou não, porque eu estou a gente é um bezerrinho aqui emjeitado é o maior boi até agora a gente chegou na feira de gadeça aqui ó desembarque um boi de qualidade sem ter defeito nenhum o boi é um bonita e a estrutura boa de bola resumindo boi bom foi bom o bichão desse rolo de papai a tua base aí só tem aqui na fila de gado tabira eu venho aqui conferir chá de bola né show chá mano vamos achar mais aqui gente vamos achar mais um gado aqui ó show mais um gadinha aqui o pessoal estão separando o gado deles aqui ó oi 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 foi simbora a gente tem mais uma boiada zinho aqui ó boi bom bonito aqui ah tá disponível amanhã na feira, né? Lembrando que hoje é só desimbar. É só a chegada do gado, ó. Boinha bonita. Bonita, né, gente? Show de bola. Tem mais gado aqui, ó. Essa juntinha aqui. Juntinha bonita, né, gente? Tem arrumadinha. Quem gosta de parir assim, ó. Show de bola. Só tem aqui na feira de gado Itabira, ó. Você só encontra aqui em Itabira, ó. Feira de gado Itabira. Uma das maiores feiras de gado da nossa região aqui, ó. Olha. Show de bola, né? Hoje é desimbarco. Só a chegada do gado pra vocês ficarem por dentro aqui, ó. Vou mostrar essa vaquinha pra vocês. Olha. Show, né, papai? Tem um Nelorezinho aqui também, gente, ó. Tem uns bezerrinhos Nelore, ó. Olha. Diga aí, gente, se vocês estão gostando aí, ó. Só Nelorezinho. Show de bola. Esse mestiçozinho ali também. Mas não fica por fora, não. Fica por dentro da farra também aí. Só bicho bom. Só um movimento aí na feira aí, ó. Abraço mesmo ao nosso amigo irmão João do Cachorro-Quento. Melhor Cachorro-Quento da região. Você vai encontrar ali em frente da Pipoqueira e Copa do Mundo. Saída pra afogar da Engazeira. Melhor Cachorro-Quento e o melhor suco da fruta. Bem gelado, hein, gente. Bem gelado em primeira. Vamos lá e confira. Dá um pulinho lá. Vocês virem de afogado pra chegar no Trevo de Itabira. Na Pipoqueira e Copa do Mundo. Você vai encontrar lá o melhor Cachorro-Quento. E o suco também, gente. Aquele sucozinho naturalzinho. Natural não. Dá fruta. Show de bola. Vamos embora. Chama na bota. Vou mostrar o gado a vocês ali naquele pátio lá do outro lado ali. Pátio não, naquele pátio. Amigo Welton Batista. De onde, Welton? Tavares na Paraíba. Tavares. Nosso amigo Welton lá de Tavares. Vim aqui conferir aqui a feira de gado de Itabira. Vim aqui olhar o gado, né? Comprar doce, olha lá. Vim comprar. Nosso amigo Welton lá de... Tavares na Paraíba. Se quiser dar um pulinho lá no nosso trabalho, é negro do gol. É negro com patões, viu? Dá uma olhadinha lá. Comenta lá se puder, viu? Valeu, meu amigo. Obrigado aí pela... Daqui a pouco tá. Daqui a pouco e amanhã também tem. Valeu. Um abraço aí, gente, pro pessoal lá de Tavares. Nosso amigo Welton tava aqui. Um abraço nosso amigo pessoal todo de Tavares. A família aí do nosso amigo Welton, lá de Tavares. E a turma toda. Não só de Tavares, mas cidade e região aqui na nossa... Itabira, né? Cidade, vizinha, Itabira. Cidade, vizinho, município. Fala bem pouquinho. Eu não falo bem pouquinho. Essa era pra ser vereador. Oimal. Chama na bota. Fala né? Até sexta, porque no sábado era cana. Eu não ouvi tudo falar, meu pai. Eu sim tô lá até sexta, porque no sábado era me... E aí os caras. Não, domingo era ressarco. Era pra curar. Era pra curar cana. Gente, lembrando a vocês que hoje nós estamos em um desembarque Chegada do gado Pra amanhã você estar Vendo aqui E vim comprar o gado também aqui na feira de Tabeira Hoje é só desembarque, gente Chama na bota quem foi inscrito no canal Aqui você, lixo Eu quase que não falo agora Engasguei agora Nossa amiga Urubu vai tirar o gado pra fora Vamos resistir a saída do gado dele Entendeu? Vai se ficar pra comprar o gado aí Nossa amiga Urubu Chama na bota Vai descer o gado agora Vai descer o gado agora Vai descer o gado agora Vai Vai Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Gadiurubu Levando lá para o outro curral Chama na bota Olha 2,450 Nosso amigo Ninho Pedindo o preço aí Um pelo outro aí, que nem disse um patom Ele ali, ó Acabou de lanchar ali Nosso amigo Hélito lá de Tavares está ali também, ó Estão negociando mais ele Chama na bota nosso amigo Hélito lá de Tavares Um abraço para todos Para toda a sua família Olha quem está ali, Willian Willian está ali, ó Willian Chama na bota Guarda Municipal saindo agora Vem lanchar aqui na nossa turma A noite é d'água Olha Estou olhando para cima Negociando aqui mais um rapaz aqui Um amigo Ninho E parece que o cabal vai dar uma heladinha no gado aqui Tavares, paraíba Tavares, paraíba Eu ia tomando um jogo ali Hum? Eu ia tomando um jogo Vaquinha ali saindo agora Chama na bota Vamos embora O que ele disse com o pato A noite é d'água Fábio aí Mãe O que ele disse com o pato Obrigado.